de vereadores, uma proposta de internação voluntária. Você vai lembrar desse projeto. Você vai lembrar desse projeto. É quando o governo pode retirar das ruas pessoas que usam drogas e fazer uma internação involuntária. Isso está sendo testado em algumas cidades. Sim, muitas críticas. Há quem defenda, há quem não defenda. E diz o seguinte, cada um tem o direito de ir e vir. O Estado, o governo não pode interferir nessa questão. Mas em Joinville, a internação involuntária volta à pauta na Câmara de Vereadores. Por isso, eu vou para lá agora conversar com o Luiz, que está chegando comigo ao vivo. Como é que essa discussão está acontecendo na cidade? E o projeto deve ser aprovado na Câmara Municipal, hein, Luiz? Bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, esse assunto foi bastante debatido, inclusive na época da campanha. Foi uma discussão bastante comum entre os candidatos à Prefeitura aqui de Joinville. Bom, no dia de ontem, a Prefeitura, então, enviou esse projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Projeto de lei que é baseado em diversas outras leis que já contemplam essas políticas públicas. Como, por exemplo, a Lei Federal 11.343, de 2006 e também a Lei 13.840, de 2019. Nesse sistema, nesse projeto de políticas públicas, prevê a prevenção, fazer a prevenção do uso ilícito de drogas. Também reinserir socialmente aquela pessoa que está em situação de moradia de rua, bem como garantir todos os direitos da mesma. E reinseri-la no mercado de trabalho, né, voltar à dignidade da pessoa. Essa política municipal também, esse projeto que foi enviado, também é baseado em uma outra lei, numa terceira lei, a 10.216, que protege os direitos das pessoas com transtornos mentais. Geralmente, quando a gente vê a pessoa em situação de moradia de rua, a gente sempre atrela ao uso de drogas ou ao uso abusivo de álcool, mas também existem muitas pessoas com transtornos mentais que estão em situação de rua e também, nesse projeto de lei, prevê o direito dessas pessoas. Para que alcançar todos esses objetivos, a Prefeitura de Joinville, dentro desse projeto de lei, prevê a parceria com entidades conveniadas, entidades particulares, também com universidades, já prevê também a participação da Guarda Municipal nesse projeto de políticas públicas para essas pessoas. Lembrando que, dentro dele, há também a política que prevê a internação voluntária ou involuntária, que também é baseada numa lei federal, a 13.343, de 2006. O projeto foi enviado e agora começa toda a discussão para saber se vai ser aprovado integralmente ou se vai ter alguns vetos dentro dessa lei que foi enviada para a Câmara de Vereadores. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Informação ao vivo. Vamos ver como é que a Câmara vai avaliar esse projeto lá em Joinville. Vamos ver como é que a Câmara vai avaliar esse projeto lá em Joinville.